Por aqui, nada de cadernos e canetas. Hoje os instrumentos musicais são os principais aliados desta turma, que depois de muito treinamento, agora enfrenta a timidez e divide com os colegas e professores as habilidades, através da mostra de talentos. São atividades lúgicas que os alunos gostam de participar e que com isso complementam a atividade educativa deles, que desperta a atenção, a curiosidade, a interpretação e os desenvolvimentos corporais que também essas atividades desenvolvem. Todo ano a gente tem tido bons resultados, inclusive fazendo um parênteses aí, dizendo que deste ano dos nossos alunos do Festival de Talento, nós tivemos a Flaviana e o João ficaram em segundo lugar no Festival do Marreco da Canção e isso é fruto do trabalho que é realizado dentro da escola. E temos vários alunos que se destacam nessa área da música, que fazem parte de corais e que se desenvolvem. Então é um trabalho que é desenvolvido durante todo o ano, de preparação, e que combina no final do ano com a apresentação deste Festival de Talentos. É fazer com que o aluno descubra aquilo que ele é capaz de fazer. Às vezes ele tem talento, mas não desperta aquele talento. Então eu sempre digo para eles que Deus nos deu os dons, mas nós temos que desenvolver. Não adianta ter ganhado de presente um dom e não revelar esse dom que a gente tem. Então a gente vê aí que muitos alunos têm esse dom da música, da poesia, da dança também. E principalmente essa dança nova que veio esse ano aí com o trabalho maravilhoso que os professores do projeto Mais Educação a Desenvolve, tem sido assim um atrativo a mais. Além da música, alguns optaram pela dança. Nesta aqui, a presença de bambus chamou bastante atenção. E haja coordenação motora. Como a dança tem um grau um pouquinho maior de dificuldade por estar exigindo, né, com os bambus, uma coordenação motora, a parte psicomotora das crianças, dos alunos. Então foi o objetivo tentar melhorar um pouquinho a coordenação deles e trabalhar eles de uma forma lúdica e através da dança. Então favorece também o desenvolvimento dos alunos. Então nos ensaios a gente sempre cobrava o primeiro respeito entre os colegas. Mas a disciplina nos ensaios é muito importante, pois o erro é muito fácil, né, como a gente vê nas filmagens, no vídeo. É interessante que eles sempre se dediquem e treinem cada vez mais para que isso aconteça de uma maneira melhor. De acordo com a professora Aline Barro, a dança foi readequada de acordo com a vontade dos alunos. É uma dança adaptada no folclore. Aqui no Brasil ela é tipicamente dançada no interior de São Paulo. E a gente inicialmente fez ela para a festa junina com essas alunas. E após a gente conversando com ela, adaptamos então para um hip hop. Porque além de todo o ritmo, tem muita coordenação, né. E o hip hop já se tornou mais rápido do que era a da festa junina.